A sala do empreendedor, juntamente com o SEBRAE, vem premiar, vamos falar assim, os empreendedores de alto gás com mais um curso. Esse curso é de atendimento ao cliente, direcionado aos empreendedores e aos colaboradores dos empreendedores, a quem trabalha junto com os empreendedores, que visa melhorar o atendimento ao cliente, de maneira a fidelizar o cliente, ver as necessidades do cliente e como garantir a tranquilidade ou o atendimento de qualidade. Então, esse curso vai ser administrado no dia 16 a 19 de setembro, lá no Carlos de Almeida Couto, antigo Oscar Soares, das 18h30 às 22h. É um curso à noite, dá para todas as pessoas, os empreendedores e colaboradores participarem. É um curso gratuito e direcionado a esse público, aos empreendedores e colaboradores. Além disso, vai ter certificado, vai ser uma coisa de alto nível, palestrantes de fora, direcionados a esse tipo de atendimento. Bom, esse curso de atendimento, mas ele aborda vários outros temas, né? Sim, aborda vários temas que serão de relevância para melhoria do atendimento, seja ele tanto do estabelecimento, quanto do próprio colaborador e empreendedor. E as inscrições são feitas aqui? Sim, as inscrições são feitas aqui na sala do empreendedor, né? Aqui na Avenida Coronel Cajango, 1720, ao lado da Torre da Oi. Pode nos procurar aqui das 7h às 11h, da 1h às 5h da tarde. Estaremos disponíveis para fazer essa inscrição do... inscrição e também informação daqueles que desejam mais informações do curso. Então, fica aí o convite para todos os empreendedores aqui do nosso município. Sim, fica um convite a todos os empreendedores do município, aqueles que desejam participar, tanto os empreendedores quanto os colaboradores dos empreendedores, de qualquer tipo de comércio, seja ele qualquer atividade em si, que venha participar junto conosco. E lembrando que as vagas são limitadas, as vagas são no máximo 30, e aí a gente está vendo que quem quanto antes fizer, melhor será, né?